Portugal, é a sua voz, então usa-la, se lá já fará, já vai começar a revolução. Agora, sem mais demoras e para quem ainda desconhece, dia 3 de fevereiro ocorrerá a primeira edição do The Dub Experience, organizado pela Subsiety, no qual eu quero mandar já um grande big up por esta iniciativa. Este meeting traz a Portugal o francês Tetra Hydroquet e conta com os nacionais Medi Sound Station, Selecta Fontes, Delmighty Sounds e Mystic Fire, que irá montar o seu Sound System. Este evento é um evento privado, num local secreto, próximo ao Prior Velho, em Lisboa. Se ainda não garantiste a tua presença, aproveita, vale a pena, uma experiência de dub que não quererás de todo perder. Para mais informações, podem aceder à página da subsite aqui no Instagram, está identificada aqui na publicação, bem como a seladojafari.com e terão lá todas as informações. Aproveito só para dizer, se ainda não subscreveram o nosso canal do YouTube, grandes novidades estão a caminho, vão lá e subscrevam Selado Jafari. Um bem-ajá a todos, mega big up e vemos-nos dia 3. Até já! Sila Jafari yago, start a revolution!